Oi pessoal, beleza? Bora para mais questões de concurso 2019, pessoal da enfermagem. Um certo número t é tal que t igual a meio ao quadrado mais raiz quadrada de 4 nono. O valor de t ao quadrado é... Uma dessa aqui, bora fazer aqui, ó. Bora achar o t, depois a gente acha o t ao... Não é isso? Ao quadrado, beleza? 1 ao quadrado, ó. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Repete o mais. Raiz quadrada de 4 é 2. Só que embaixo t tem o 9, né? Raiz de 9 é 3. Ficou aqui, né? Uma soma de frações, né? Esse t aqui, ó. Uma soma de frações. Vai fazer 60 MMC. Faz isso aqui, ó. Chama de meta por boleta, não sei o que, né? Isso aqui, ó. O de baixo multiplica, né? Vai ficar 4 vezes 3. Vai ficar 12. E aqui, ó. 1 vezes 3. Vem aqui, né? 3. E 4 vezes 2. Dá 8. 3 mais 8. 11. Vai gravar, ó. Só errar. Marquei errar e... Hum. Vai errar. Se ele pedisse o t, seria a letra A. Só que é t ao quadrado, é isso? Isso aqui é o t. O t ao quadrado... Dá pra ouvir, pessoal, aí? O t ao quadrado... Eu vou elevar ao quadrado. Esse daqui tudinho, ó. O 11... Doze avos, tá? Ao quadrado. Ok? Agora aqui, ó. 11 ao quadrado é 11 vezes 11. 121. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 144. Agora sim, ok? É a letra C. Obrigado. É a letra C. Obrigado.